Eu não esperava vê-lo tão cedo, fazendo suas cobranças, publicando. Exatamente. E o senhor? Vai sair da cidade para visitar suas inúmeras propriedades? Na verdade, parto em missão mais nobre. Qual seria? Talvez arranjar uma esposa? Não. Jesus está vindo a Jericó. Deve chegar hoje mesmo. Eu soube. Só se fala nesse Cristo. Partilha da opinião dos fariseus? Também acha que Jesus é o impostor? Não confio nos fariseus. Eles têm medo de perder o poder para esse novo rei dos judeus. Ele é o Messias. Curou cegos e doentes. Livrou a muitos de todo tipo de mal. E de que mal o senhor gostaria de se livrar? Quero que ele me diga o que devo fazer para conquistar a vida eterna. E ele sabe o caminho? Ah, sim. Ele dirá. Verá que sou um homem honrado e eu o convidarei a se hospedar em minha casa. Escutou isso, Baltazar? Será recebido com todas as honras. Onde mais ele ficaria? Sua casa certamente não, pecador. Por que meu marido ficou assim? Por que rouba todos? Tem ódio de tudo? Por que insiste em trazer a infelicidade para dentro dessa casa? Será que existe alguma força no mundo, senhor, que mude o coração de Zaqueu? É ele. Alguém se aproxima, senhor. Os trajes parecem um nobre. Talvez um príncipe. É este Jesus de Nazaré, enviado dos céus? Sim. Eis aqui o Messias. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Por que me chamas bom? Sua fama o precede, senhor? As curas e os milagres que realiza. Ninguém é bom, se não um que é Deus. Se não for o senhor, quem poderá me ajudar na busca de uma existência virtuosa? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Faz. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Ainda te falta uma coisa. O quê? Diga-me. Seja o que for, não pouparei esforços para conquistar, mestre. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. e terás um tesouro no céu. Abre mão de tudo que tenho. E vem e segue-me. Perdoe. Isso não posso. Isso não. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Os príncipes não terão direito à vida eterna. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.